Ruffles, olha aqui no meu olho, Ruffles, olha pra mim É isso, olha aí Não, não, não Olha de lá, olha de longe Eu te conheço Tu é bom, mas é ruim Ah, não acredito, mano Eu não acredito, Ruffles Eu não acredito, velho Olha, velho, nós deixamos o demônio um pouquinho de tempo sozinho Olha aquilo, pra que tu... Bem feito Fala aí, pessoal Aqui é o Beno Xtreme Trazendo o nosso segundo episódio De Minecraft Skyblock Essa série que promete ser muito boa, galera Olha, olha, olha o sol nascendo ali, mano Quando o sol se pôr, meu amor Vão de voce... Beleza, parei, galera Beleza, galera Já deixa o seu like aqui no início do vídeo Que eu tô cumprindo minha promessa Vídeos todos os dias aqui no canal Às 10 horas da manhã, galera Mesmo que o YouTube não notifique você Entre aqui às 10 horas da manhã Olha o nosso escravo ali, galera Entre aqui, mano No nosso canal Que com certeza vai ter vídeo novo Às 10 horas da manhã E também tô fazendo live, galera fb.gg.vnxtreme Todos os dias tem live Às 11 horas da manhã Entre lá de 11 às 3 horas Vai tá rolando uma livezinha Só vem, tamo junto e misturado Bom, no último episódio, galera A gente pegou aqui algumas coisas Tá aqui a nossa raposinha querida Vamos falar com ela Vamos falar com ela aqui E aí, raposa? De boa De boa na lagoa Tranquilo como esquilo A sua raposa funciona À base de cascudo Vem cá, então Então vem cá, então Então vem cá, então Ah Nananana Fica com medo, não Eu vou colocar o negócio Embaixo do teu pé Assim tu não cai Beleza? Galerinha, nós temos aqui Bastante pedras Que o Rufus pegou pra caramba Deixa eu ver Temos aqui mais 31 1, 2, 3, 4, 5 PEC Ele deve ter mais bastante ali Ele vai pegando E vai nos jogando, galera A nossa ideia é o que? Eu vou fazer O Rufus Eu vou fazer uma ilha Uma ponte, beleza? Até aquela outra ilhazinha ali Eu vou te devolver aqui os packs que tu me deu Toma aqui Vou te devolver 3 packs Beleza? Aí tu faz o que tu achar mais legal aqui Enquanto eu faço A escada lá pra outra ilha Já é? Deixa eu fazer aqui Vai dar, galera Isso aqui vai dar bom Vai dar bom pra caramba Que nós é bom Mas não é bombom Beleza Parei, parei, parei Vamos chegar lá Ele quer ir pra ilha do... Pra ilha do gelo, galera Vamos ver como é que vai ficar Essa ilha do gelo E tá nas tuas mãos, hein, mano Tá nas tuas mãos Não perde nenhuma Rufus Olha aqui no meu olho, Rufus Olha pra mim É isso, olha aí Não, não, não Olha de lá Olha de longe Eu te conheço Tu é bom, mas é ruim Eu vou deixar nas tuas mãos O design daqui da ilha Tu faz o que tu quiser Já é? Mas cuidado com as madeiras, mano Cuidado com as madeiras Pra gente não perder isso aí Já é? Tá bom? Pode ser? Mano! Galera, nunca tenho uma raposa Como melhor amigo, velho Sério, nunca tenho uma raposa Como melhor amigo Olha isso, velho Tu vai perder essa semente, velho Eu vou te dar tanto cascudo Eu vou socar tanto essa cabeça Eu não vou te jogar lá embaixo, não Deixa aí, fica aí Fica aí Beleza Eu quero voltar aqui Quero comer um pão A gente não tem nada pra comer ainda, galera A gente não tem nada A gente tem... Ah! A gente tem melancia ali no baú, Rufus Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no meu inventário Vou voltar ali, não A gente tem uma melancia aí no baú, Rufus Se quiser começar a fazer uma... Uma fazendinha de melancia E também a gente tem um trigo, velho Um trigozinho de boa na lagoa Tranquilo como esquilo Está nas suas mãos Galera, o que vocês têm... Olha aqui agora de novo pra mim O que vocês têm achado dessa nossa volta no Minecraft Todos os dias aqui, mano Voltamos com o Minecraft Hardcore Que eu não vou morrer de queda Beleza, ô Goulard? Beleza? Não vou morrer de queda Minecraft Mock Creators Muito obrigado pelos apoios de vocês, mano Vocês são bem feito Bem feito Tomara que morra Não, morre não Morre não, Rufus Olha lá o bicho O bicho é inteligente, galera O bicho é inteligente Olha lá Já vai fazer ali um planejamento de sucção Beleza Isso aí está muito baixo não, Rufus? Eu estou te vendo Eu estou te olhando Eu estou de costas pra tu Mas eu estou te vendo Ele está pensando assim Caraca, como é que o Veno está me vendo Se ele está de costas pra mim? Ah, mano Segredo Segredo Eu vou embora, Rufus Eu vou embora Está nas tuas mãos Vamos ver Galera, vocês confiam numa raposa, velho? Sério, deixe aí nos comentários Quem confia numa raposa? Escreve Eu confio Quem não confia na raposa? Escreve Eu não confio não, Veno Não confio não Cara, eu não sei, velho Uma raposa é um bicho traiçoeiro, tá ligado? Ele é bonitinho, mas é feio Além de dar o like Escrevam aqui nos comentários Quem vocês querem que eu traga aqui Pra participar dessa série Junto comigo e com o nosso amigo raposeiro Que está ali embaixo Cadê? Cadê o raposa? Cadê o raposa? É do outro lado, Veno É do outro lado Olha lá, olha lá Se escondeu, velho Só porque eu estou perguntando cadê a raposa O maldito botou um negocinho na frente Ela está aparecendo Mano, tem muito troll, velho Tem muito troll A gente tem que trazer um convidado aqui mesmo, galera Pra tirar essa raposa daqui Beleza Vamos aqui Estamos chegando Estamos chegando A gente só está vindo pra cá, galera Porque o Ruffles falou Ah, vamos na ilha do gelo Beleza Por mim, eu ia naquela ilha do cacau Do cacau show, tá ligado? Comer um chocolatezinho Ah, não acredito, mano Eu não acredito, Ruffles Eu não acredito, velho Olha, velho Nós deixamos o demônio um pouquinho de tempo sozinho Olha aquilo Bem feito Bem feito, velho Tacou fogo nas árvores As árvores estão nascendo Ele vai lá e taca fogo na árvore, mano Ruffles, por que você tacou fogo na árvore, velho? Eu estou culpando ele, galera E ele não é o culpado Eu estou culpando o Ruffles Eu tenho certeza que ele não é o culpado, galera Eu acho que a árvore pegou fogo, galera Porque está perto da lava Não foi isso, Ruffles? Ó, tá vindo cheio de esculpinha aqui agora Fala pra mim É o que? É o que que tu vai escrever? Eu tenho certeza, galera Que pegou fogo porque estava perto da lava, mano Queimou, mas não fui eu Ai, que engraçado Ai, que engraçado Mujá, jajajajaja Mujá, jajajajajaja Maldito, velho Não sabe fazer muij national Ó, galera Temos uma fatia de melancia Semente de abóbora Cana de açúcar Mas a gente não tem areia E uma maçãzinha Que o Ruffles pegou ali Algumas madeiras, beleza? Deixa eu botar essa madeira ali pra lá também Que já vai ficar de boa E temos um portal Aqui, ó Temos Obsidian, Ruffles Pra gente fazer o nosso primeiro portal, velho Que a gente vai poder fazer Caraca, é muito longe, galera É muito longe E eu perguntei a vocês, vocês se lembram Vocês querem com shaders Ou sem shaders, galera Essa nossa série aqui, a gente não tem tocha nenhuma Então eu tô sem shaders Porque tipo, né, vai dar ruim Ó, tamo aqui do lado da ilha do gelo, velho Tamo do lado, traz uma pá, Ralfus Traz uma pá, traz uma pá Faz uma pá aí, faz uma pá aí Pra gente pegar a Pra gente pegar a neve, mano Se você quer brincar na neve Um boneco quer fazer Vem, Ralfinhos, vem, Ralfinhos Vem, Ralfinhos Com uma pazinha, com uma pazinha pra gente pegar essa nevezinha que tá aqui Beleza? Deixa eu colocar aqui uns slabzinhos, mano, do lado Aí 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 nós é gol Beleza? Eu vou fazer aqui do lado Em volta tudo, galera Pra gente poder aproveitar o máximo dos blocos Que a gente pegar aqui E também salvaguardar as sementes que Que cair, né? Que eu tô ligado que vai cair um monte de semente Olha, mano A gente poderia ter colocado mais baixinho assim Igual esse Que aí dá pra gente pegar os blocos de baixo Tão ligado? Cadê o Ralfus? Tá vindo Igual um capirotinho Então vem então Vem, vem, vem Vem, vem Vem, Ralfus Vem aqui, ó Tem aqui Tem aqui Não Ele escutou Como? Como? Volta, maldito Tem aqui Abóbora, velho Tem aqui Abóbora Vem, vem Tá trazendo pedra Uns slabzinhos de pedra Tá trazendo pelo menos Pra gente botar aqui em volta Pra gente Tá ligado? Eu tenho aqui pedra Eu não tenho slab Eu vou botar pedra mesmo Pega aí a neve Tu tá com pazinha? Trouxe a pá Não trouxe a pá, né? Voltou Aposto que voltou Porque esqueceu Ah, tá aqui Boa Pega a neve aí, ó Você quer brincar na neve? Deixa Vamos deixar uma graminha aqui também, Ralfus Vamos pegar aqui Essa bóbora, galera Aí, ó Vamos poder começar A nossa Ralfus Tu fez uma pá de madeira pra mim E pegou uma pá de pedra pra você Eu mereço uma pá de madeira? Sim? Mereço? Sim? Beleza Obrigado Obrigado Eu que te dou comida, velho Eu te sustento aqui Tu vem com uma pá de madeira pra mim Sendo que a gente tem pedra praticamente infinita, mano Vamos ver se a gente consegue pegar alguma sementezinha disso aqui, ô Ralfus A gente tem mais terra lá do outro lado, Ralfus Eu vou pegar essa terrinha aqui Beleza? Aí a gente consegue ampliar a nossa territude lá do outro lado Não vou pegar essa aí, não Não vou pegar essa aí, não, mano É, a gente pode botar aqui do lado e depois pegar essa aí de baixo Tu vai pegar? Tem que ter água, mano Eu escutei cachorro Vocês ouviram cachorro, galera? Sério? Eu tô ficando maluco É um Erobrine imitando um cachorro? Será? Eu escutei, eu juro que eu escutei um cachorro latino Um cachorro do Minecraft Não foi o Leitão Nem a Penélope, velho Ó, vai escrever aqui alguma coisa Lá vem mentira, galera Ai, como é que um Creeper nasceu em cima do Slab? É o quê? Lá vem mentira Boa, Ralfus Obrigado por ter escrito nada Ó um Creeper ali, ô Ralfus Olha um Creeper ali Ó um Creeper aqui Creeper Oh, man Vai morrer Não quebra a nossa ponte Chega mais, Ralfus Chega mais Ih, caraca Tem esqueleto Vem, 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 Ralfus Vem, 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 vem Tu é uma raposa Tu gosta de osso, não é isso, mano? Tu gosta de osso Vai lá, ó Vai lá Olha lá, olha lá Tem um osso ali pra você Tem um osso ali pra você Agarra na perna e come, mano Agarra na perna e come o osso que tá aí Na moral, na moral Boa Eu vou te ajudar, Ralfus Boa, moleque E juntos somos implacáveis, meu irmão Juntos somos implacáveis Ralfus, eu não acredito que só tem uma semente de árvore Eu não acredito que só tem uma semente de árvore, velho Sério Cadê as nossas árvores, Ralfus? Cadê as nossas... Ó, já começou a ficar verdinho, galera Já começou a ficar verdinho Que maravilha, mano Vamos aumentar isso aqui Aqui vai ser tipo... Vai ser tipo não Vai ser a nossa fazenda, galera Aonde tem terra E aonde é pedra Nós vamos, né Beleza Boa, Ralfus Boa Fui muito mais rápido, velho Fui muito mais rápido Eu vi... Ah Tu vai querer colocar o gerador De cobblestone aqui embaixo É isso? Ele faz assim tão pequenininho Quase não dá pra ver que ele tá falando Sim, 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 sim Assim, ó Assim, ó Isso É uma doença rara, velho É uma doença rara O gerador de cobblestone vai passar pra cá, então, galera Entendi, Ralfus Entendi Escreve-me aqui nos comentários Qual a próxima ilha que vocês querem, ó Ilha de areia Deserto, beleza? Ilha cogumelo Savana Chocolate Ilha do chocolate, beleza? Deixa eu ver aquela lá embaixo, galera Cara, ilha pequena Ilha feia Aquela ali é ilha feinha Ilha da vinha, beleza? Do cipó E a ilha da madeira branca Escreva aí Tá morrendo, né? Tá morrendo Tá morrendo Bicho é orelhudo Olha, olha, galera Olha Olha Ó Olha a inteligência rara Olha aí Boa, Ralfus Boa, moleque Aham Tá bom isso aí Tá perfeito Tá perfeito Ah, ó Já tem até Já tem até Já tem até Ó Escadinha, mano Mano Tá ficando bom isso aqui, velho Isso aqui tá ficando legal, galera Já tá ficando amplificado Já estamos aumentando os nossos horizontes Morre, maldita Ai Peguei a linha Peguei a linha Tem uma linha Ralfus Beleza? A árvore cresceu aqui De boa Tranquilona Beleza, galerinha Esse nosso vídeo, galera Ele vai ficar por aqui Fiquem ligados Que amanhã Tem vídeo novo no canal Às 10 horas da manhã Não espere receber notificação do YouTube, galera Só vem Pro canal do Venom XM Tio Venom aqui, tá ligado? E assiste aqui com a gente Vem cá, Ralfus Seja desmedida, galera Maldito Tá lá Tá lá embaixo Ele tá subindo Beleza, galera? Muito obrigado A todos vocês que assistiram Tô vendo, hein? Um grande Super, hiper Mega abraço Fiquem Bem Bichinho feio, velho Parece um sabore Olha lá Meu Deus do céu, velho